Tava passando aqui, encontrei com Carla Prata, linda, de diabinha. De diabinha. Veio arrasando hoje, de diabinha, mas no ensaio técnico veio de Cleópatra, né? No ensaio técnico de Cleópatra e no desfile da União da Ilha Amanhã também virei de Cleópatra. Tem surpresinha na escola, na fantasia? Tem, olha... Nada que possa adiantar. Vai ser uma fantasia bem bonita, viu? Nunca desfilei com esplendor desse jeito. Aí samba no pé tá afiado. Tá afiado. Tomara que não chova, né? Não, ai, tomara que não chove. Por favor, não chove, não chove. Não, quando chove é horrível. Hoje foi péssimo. É, porque escorrega e aí fica difícil, né? Enfim, a gente já tem o peso, a sandália, a emoção, a adrenalina, chovendo, cheio de água, fica complicado, né? Mas se chover é porque Deus quer, então... É, então tá bom. Olha, tá curtindo onde? Onde é que é? Ah, lá no Cabalá de Rio. Eu tô no Rio, isso. Tá bom, daqui a pouco eu tô indo pra lá. Ah, ouve essa pergunta. Pretende ser a futura rainha da União da Ilha? Não, não penso nisso agora. O meu foco tá totalmente voltado pra voltar pra TV, viu, gente? Gente, quem me quiser como apresentadora de TV, já recebi uma proposta agora de um canal fechado pra apresentar um programa de moda e de beleza. Esse é o meu foco agora, eu me formo em locutora e apresentadora de TV agora no início de junho. E 2015 pra mim vai ser minha volta na TV. Ah, então tá bom. Boa sorte, tá? Bom desfile amanhã, boa sorte mesmo. Obrigada, amor. Daqui a pouco eu te encontro lá. Beijo. E você vê muito mais a sua cara.